Futuca pro baixo gesto Assim é que eu gosto Futuca pro baixo Assim é que eu gosto Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo, assim é que eu gosto Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo, assim é que eu gosto Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo, assim é que eu gosto Putuca pro baixo, assim é que eu gosto Putuca de novo, assim é que eu gosto Aê, dito Aê, dito Aê, dito Putuca pro baixo Putuca de novo Putuca pro baixo Putuca de novo Putuca pro baixo Putuca de novo Putuca de novo Putuca pro baixo Putuca de novo